Meu coração está sentindo sua falta Meu coração quer ter você aqui comigo Meu amor eu já não sei mais o que vou fazer Estou me sentindo tão sozinho Se você voltar agora eu posso te pedir Não me deixe mais sozinho Meu amor não vá embora Meu amor não me abandone Meu amor nunca me deixe nunca mais Meu amor não vá embora Meu amor não me abandone Meu amor nunca me deixe nunca mais Tenho tanto medo de perder você Você é tudo de bom que me aconteceu Todos os meus dias dedico a você Não posso nem pensar se um dia eu te perder Meu amor não vá embora Meu amor não me abandone Meu amor nunca me deixe nunca mais Meu amor não vá embora Meu amor não me abandone Meu amor nunca me deixe nunca mais Meu amor nunca me deixe nunca mais Meu amor não vá embora Meu amor não me abandone Meu amor nunca me deixe nunca mais Música Música